Como transformar 50 mil reais em 1 milhão de reais no mercado de criptomoedas? Isso é possível? Já vieram me perguntar diversas vezes se é possível, e eu te digo que sim, é possível, porém precisa de atenção, precisa de estudo, precisa entender do ciclo do mercado, você pode acelerar esse processo, você pode atrasar esse processo. E agora eu vou te passar algumas dicas para te mostrar como que 50 mil reais podem se transformar em 1 milhão de reais. Eu estou falando em um espaço curto de tempo, digamos que daqui para frente, em torno de dois anos, acreditando que o halving do Bitcoin está chegando, os ETFs serão aprovados e nós veremos aí uma grande adesão em massa da população utilizando criptomoedas. Todos os ativos digitais estão evoluindo, principalmente aqueles que estão trazendo alguma utilidade para o mercado. A Web3, por exemplo, abriu as portas para aplicativos descentralizados, nós estamos vendo o Ethereum evoluindo muito, um grande ecossistema que eu ainda vou te atualizar sobre, tem tido cada vez mais evoluções aí, trazendo mais utilidade para aplicativos, redes descentralizadas, até mesmo para bancos. Aqui no Brasil nós iremos utilizar o real digital, então é uma grande tendência e a adesão em massa vai trazer muito dinheiro para o mercado. Então eu te digo que sim, você pode fazer com que 50 mil reais se transformem em um milhão. Você pode utilizar do trade diário, que seria o day trade, você pode aproveitar um swing trade, você pode multiplicar em pool de liquidez, existem várias formas de você fazer esse dinheiro multiplicar. Mas eu quero te mostrar aqui o básico, algumas regras básicas para você se basear na hora de multiplicar esse dinheiro com um pouco mais de segurança. Mesmo que você esteja exposto ao risco desse mercado volátil, ainda assim você vai mitigar o risco com uma gerência de risco. Vou te dar quatro ativos aqui como exemplo, para você ver que dá para multiplicar 50 mil em um milhão, mas ainda assim você pode tirar como base outras moedas que estão no mercado. Com isso você pode fundamentar sua carteira com mais segurança, sendo mais arrojado. Nós estamos falando aqui de uma multiplicação de 20 vezes. Multiplicar 20 vezes no mercado de criptomoedas é muito possível, principalmente no ciclo de alta. Esse mesmo ciclo de alta que nós estamos nos aproximando. A partir de 2024 e 2025, nós veremos as criptomoedas explodindo. Até o momento, o Bitcoin já deu 130%. Outras criptomoedas que eu vou mostrar para você já entregaram 500%. Esse bônus de quatro criptomoedas que eu vou te mostrar aqui, podem sim fazer com que a sua carteira exploda, mas não é nenhuma recomendação de compra, muito menos de venda. É para que você tenha uma base da narrativa que eu vou falar e do ativo que eu escolheria também. Até porque também não é viável que você venha pulverizando todo o seu capital e concentre ele em ativos que vão te dar uma boa assimetria e, ao mesmo tempo, uma relativa segurança para que você possa investir. Eu sou o Davidson aqui do canal Pense Rico e eu sempre trago novidades para você. Te ensino a investir. Falo muito sobre ativos, como que ganha dinheiro nesse mundo. Então eu te peço agora para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e dar uma olhada aí se está realmente ativado. Fica atento porque tem muita novidade pela frente e várias moedas que eu já falei aqui já começaram a subir. De repente você ficou para trás, mas ainda dá tempo. Nós temos a meta aqui de bater 100 mil inscritos, então nós temos potencial e conteúdo para isso. Com a sua ajuda, daqui a pouco a gente chega lá. Então vamos lá. O que eu quero te mostrar na tela? Alguns ativos, falar um pouco mais para você entender em relação à simetria, falar sobre supply e quais moedas agora eu colocaria na minha carteira. Obviamente que exige um pouquinho mais de estudo, aprofundamento, por exemplo, para que você possa multiplicar esse dinheiro fazendo rendimentos em liquid stake, em pool de liquidez, fazendo trade também, até mesmo em mercado futuros, mas exige conhecimento. Por isso que o QR Code sempre fica aqui. Nós fizemos agora uma grande promoção aqui no canal de 70% de desconto para quem quis entrar agora nessa última turma. Até domingo ainda vai dar tempo de você entrar em todos os cursos do canal com 70% de desconto nesse QR Code. De lá você vai aprender muito mais do que ficar procurando conteúdo. É fundamental que você não perca dinheiro durante esse processo, porque senão você pode quebrar sua banca comprando ativos ruins, entrando com um impulso em algum ativo e não tendo a ingerência de risco, muito menos controle emocional, já que a gente está falando do mercado volátil. Nesse aspecto, eu citaria, por exemplo, a Radix. É um novo tipo de protocolo, é uma blockchain baseada em distribuição e ainda por cima, ela está bem desvalorizada. É um ativo que já está sendo projetado durante anos e o ecossistema dela começou a desenvolver. Então vai trazer mais demanda. E é um ativo que muitas pessoas não estão procurando e tem um fundamento. É muito barato e aqui o supply dela tem um fornecimento de 10 bilhões. A gente está falando de um ativo que tem 500 milhões aqui de market cap. Pode superar 5 bilhões, até mesmo 50 bilhões. 50 bilhões faria com que esse ativo aqui chegasse a pelo menos 100 vezes. Pode demorar, mas ainda tem potencial. Fato é que se chegar a 5 bilhões, você multiplicaria o seu capital em 10 vezes. Pode ultrapassar até 20 vezes, chegando até 1 dólar. Então veja bem, a gente estaria naquela margem de 20 vezes, multiplicando parte do seu capital. As porcentagens de compra dependeriam um pouco também da quantidade de ativos que você colocaria na carteira. Poderia colocar 5, 6, até 10. Eu colocaria um pouco mais enxugado. Mas eu colocaria uma maior parte na Radix. Outro ativo também bem descontado que está em desenvolvimento é a própria Nier Protocol, que também é um protocolo de Cloud Computing, que dá suporte a todas as redes. Bem interessante porque a infraestrutura dela está sendo bem montada e as pessoas ainda não estão procurando e ela pode explodir. Aqui a capitalização de mercado também é muito baixa. Está em torno de 1,9 bilhão em relação ao tipo de utilidade do ativo. Tem 1 bilhão em circulação. Pode chegar também a 40 bilhões. O que faria pelo menos o quê? 20 vezes, multiplicando o seu capital. Pode chegar a menos, pode chegar a mais. Vai depender do tempo e da situação do mercado, da liquidez que vai entrar. Mas eu acredito que pode ultrapassar esse valor, tá? E é um ativo que está relativamente barato e descontado. Outra também seria a própria SDAO, que tem aí a narrativa de inteligência artificial. Está extremamente descontado e faz parte de um ecossistema da Singularity Net. Tem outros ativos que vão impulsionar a inteligência artificial e essa demanda de dados vai fazer com que esse ativo exploda muito. Vemos que tem 48 milhões de market cap. Narrativa muito boa, demanda pode simplesmente fazer com que esse ativo exploda e tem aqui 48 milhões, muito baixo. Pode alcançar 480 milhões, multiplica por 10. Se atingir 4,8 bilhão, a gente está falando aqui de uma multiplicação de até 100 vezes. Então, ainda tem muito espaço para poder subir, porque o fornecimento total é de 100 milhões de unidades. Então, esse ativo aqui tem condições de explodir muito por conta da simetria relativa ao market cap e ao supply, que está muito baixo. Então, preste atenção que pode dar uma explosão. Você também poderia colocar uma boa parte do seu capital em SDAO, por exemplo. E aí também, um exemplo prático que eu falei aqui no canal é um pouco mais de risco, porque a gente está falando de GameFi, mas também com a simetria de 100 vezes de aumento de capital. Eu falei para você que os 50 mil poderiam virar 1 milhão, multiplicando em 20 vezes, mas a gente está falando de poder passar isso daí. Obviamente que você estaria se expondo a ativos mais voláteis que ainda estão em construção, que é o caso da própria Star Atlas, que é um game que tem dois tokens, tanto o Polis quanto o Atlas. E aqui, eu já falei diversas vezes que para mim daria 100 vezes. Fato é que só nessa brincadeira aqui, nesse último mês, já entregou 187%. E desde o dia que eu fiz o último vídeo, entregou 590%. Obviamente que agora está ficando um pouquinho mais difícil de comprar e dar 100 vezes, mas ainda pode fazer 50 vezes. Na média que eu falei de 20 vezes, na média de 20 vezes, faria com que o seu capital se transformasse de 50 até 1 milhão. Obviamente que você está mais exposto ao risco. Você pode ainda assim comprar um pouco de Ethereum e Bitcoin, sabendo que você diminuiria sua margem de ganho, porque o Bitcoin, por exemplo, pode alcançar 500%, 700% no próximo ciclo. O Ethereum, talvez mais. Agora, para te dar uma boa simetria, você teria que pegar projetos que estão em construção, que não estão tendo muita demanda e muita procura nesse momento, estão descontados com market cap baixo e com supply relativamente baixo. Principalmente com essas narrativas de game que pode pagar muito. Então, esse aqui, por exemplo, eu colocaria menos capital. Para você pegar uma boa simetria, você teria que aumentar um pouco do seu risco. Se bem que agora eu mostrei para você a Radix e a Nier, que na minha concepção são ativos extremamente utilitários e que pode explodir muito por conta da demanda. São projetos sérios, projetos fundamentados que têm muita utilidade. Principalmente a Radix, que está criando um baita de um ecossistema. Obviamente que você pode estar exposto a Bitcoin e Ethereum. Isso aqui foi só um exemplo. Eu montaria uma carteira de 5 a 10 ativos para não pulverizar demais e conseguir uma boa simetria. Mas tudo é situacional e você precisa estudar cada ativo. São exemplos de ativos muito interessantes e tem outros também que eu já trouxe aqui. Mas com essa base, você pode começar a pensar como que você montaria uma carteira. Inclusive, todos esses eu acumulei agora durante esse momento de queda, falando para os alunos. Com esse QR Code aqui, você estaria participando e a sua carteira também já estaria com pelo menos 300% de lucro, que é o que está acontecendo com os alunos nas aulas ao vivo. A turma vai se encerrar agora e não vai ter mais esse ano. Somente ano que vem, com outro valor. 70% de desconto no QR Code, você não vai encontrar mais isso esse ano. Aproveita para poder estudar bastante. Daqui para frente, tem condições de você mudar de vida. Imagina 50 mil se transformar em um milhão. E não é com um sonho, muito menos por aventura. Não se torne um aventureiro, porque se você tem 50 mil, 5 mil, mil, você pode perder por estar arriscando demais a sua pele sem ter conhecimento. Lembrando que eu só falei de compras dos ativos esperando se valorizar. Durante esse processo, você pode comprar todos os ativos ali colocando em uma pool de liquidez para ficar gerando rendimento para você diariamente. 50 mil reais pode te dar uma base de pelo menos 100 reais por dia, 20 dólares, extraído de uma pool de liquidez. Então você poderia fazer uma estratégia de DCA comprando toda semana, enquanto metade do seu capital, ali 25 mil, poderia estar gerando capital, uma renda passiva, todos os dias. Para isso, você precisa de conhecimento. E para poder aprender tudo isso, você pode aproveitar essa última turma no QR Code. Vai aprender muito mais do que isso e vai ver como é importante você se aprofundar, porque o dinheiro multiplica. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque daqui para frente vai ter muita explosão. E eu vou trazer tudo isso aqui para você. Te espero no próximo vídeo. Um abraço.